Fala meus amigos assoviados da madrugada, espero que vocês sejam bem, já peço a vocês para compartilhar, já peço a vocês para se inscrever no canal, tá bom? E agradecer, hoje é esse sábado maravilhoso, dia 26 de outubro e já vamos para o Halloween. Bem, quantas e quantas vezes que a sua mãe, seu pai, sua avó, alguém muito da sua família disse para você o seguinte, nunca pegue nada do que não for seu, mas aonde que eu quero chegar com isso? Algumas pessoas têm o costume de ir em tais locais e buscar trazer uma lembrança, exemplo, você foi na praia, pegou uma concha, trouxe para casa, até aí tudo bem, mas existem relatos de coisas sobrenaturais que acontecem. Eu vou contar um caso de um casal amigo meu, esse casal é um casal idoso, eles são católicos e todo ano, próximo ao finado, eles vão até o cemitério. Ano passado eles tiveram, vamos dizer assim, a ideia de antes, por quê? Para não ter aquele monte de gente, para eles ficarem tranquilos. Eles foram ao cemitério da cidade. Logo que chegaram lá, se depararam com uma pessoa conhecida e eles foram até o Cruzeiro das Almas, acenderam as velas, fizeram suas orações. Só que essa terceira pessoa, um homem, viu que no Cruzeiro das Almas tinha umas moedas de douradas, dez centavos, vinte e cinco, um real, e ele perguntou se eles iam pegar aquelas moedas, e eles falaram que não. E ele pegou aquelas moedas. Ao sair do Cruzeiro das Almas, em direção ao portão do cemitério, numa sepultura à esquerda de quem está saindo, tinha mais umas moedas, e é onde tinha algumas velas também assistindo. Ele não pensou duas vezes, foi lá e pegou. Essa pessoa, passando uns dois, três dias, topa o marido desse casal, e começa a relatar que algumas coisas na casa dele não andam bem. Ele está com muita dor de cabeça, ele passou muito mal. Alguns pratos da casa dele começaram a rachar, não caíram da mão dele, mas os pratos começaram a trincar do nada. E o mais misterioso que vocês podem entender, as moedas que ele tinha separado, levado naquele dia embora, e colocado no local, essas moedas desapareceram dentro da casa dele. Segundo o que ele falou, retornaram de volta ao cemitério. Esse rapaz ficou, durante algum tempo, com alguma coisa, perseguindo ele. Eu não sei o que deu o final da vida dele. Não sei falar para vocês, eu não sei se ele procurou uma igreja, se ele foi lá e se desculpou com a entidade ou com as entidades, mas eu falo uma coisa para vocês. O que está lá deixa. Muitas pessoas, como eu já ouvi comentários, pessoas que, ah, eu não gosto do meu vizinho, eu vou lá apanhar um punhado de terra de cemitério e vou jogar no quintal dele, no telhado da casa dele. Só que você tem que ter uma noção. Você está preparado espiritualmente, você sabe o que você vai fazer, você está pedindo licença para entrar. Do momento que você apanha aquela terra, tem uma energia naquele local. e pode ser que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, não consigam absorver ou lidar com aquela energia. Quer ver um outro exemplo? O caso de uma moça que vai ao cemitério também, no Finados, e ela vai à sepultura, eu não nem recordo a história, se é da bisavó ou se é da avó. E lá é costume, no Brasil inteiro, quer ver que até fora do Brasil, e se é costume, a pessoa tem uma lembrancinha da foto da pessoa ali. E ninguém sabe por que ideia, ela consegue tirar aquela foto. Tira aquela foto e dali ela vai embora. A vida dessa moça virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo. Ela perdeu o emprego, começou a passar mal, perdeu o peso, ficou doente, ninguém descobriu o que ela tinha. Ela entrou no estado de depressão. Por quê? Começou a mexer com coisas que estavam no local que já tem quem toma conta lá, no mundo espiritual. Por isso que as pessoas falam, quando você for ao cemitério, tome cuidado na hora de entrar e na hora de sair. Um relato muito interessante de pessoas que fazem turismo pelo mundo, principalmente de pessoas que vão, por exemplo, quem vai no estado norte-americano, nos Estados Unidos, e quer conhecer um cemitério de Stull, que é um cemitério muito pesado, próximo à rodovia ou estrada do diabo, que é muito falada, jogou no Google e você vai achar. Imagina uma pessoa caminhando por aquele cemitério, vê uma flor e quer trazer aquela flor embora. Não pode. Aquilo pertence àquele local, aquilo tem uma energia, por mais bela, mais linda que seja, ela tem que ficar lá. A força que tem o cemitério de Stull é tão grande que pessoas do meio sobrenatural, que estão mais acostumadas, elas, ao entrar no cemitério, principalmente de dia, porque aí a noite lá está de parabéns. As pessoas fazem vômito, algumas chegam até para se amar, ou desmaiar, de tão pesado que é o local. É um local que eu já tenho no canal, já tenho uma história daquele local. Se vocês quiserem, eu vou trazer de novo uma segunda história desse local, mas o cemitério de Stull, não é para qualquer um. Assim como no Brasil, existem locais, fazendas antigas, que você sente que o clima é pesado, você sente que o ambiente, que a atmosfera é diferente. Não é para qualquer um entrar. Você quer ver um outro local complicado? E muito integrante? Intrigante. É Pompeia, a cidade que foi soterrada, vamos dizer assim, por um vulcão e foi achada por volta do ano de 1800, onde todos os moradores daquela região perderam suas vidas. Só que, quando ela foi aberta para os turistas, você sabe que o ser humano é um bicho curioso. Algumas pessoas iam lá e pegavam um pedacinho de pedra para levar embora. Ah, eu estive lá em Pompeia, vou levar embora. Ah, eu estive em Pompeia, vou levar embora. Aí começavam portas a bater, pessoas ficarem doentes, começavam as coisas a quebrar, carro, a pessoa sofria acidente. Pessoas vinham a óbito, pessoas ficavam doentes e os médicos não descobriam, pessoas começaram a ver vultos, pessoas começaram a ser arranhadas. E o que aconteceu? O Museu de Pompeia começa a receber cartas de várias partes do mundo, com pedacinhos de pedras, pedacinhos de, sei lá, de alguma coisa que a pessoa achou lá. Um exemplo, um pedacinho de madeira que a pessoa achou lá num canto jogado lá. A energia daquele ambiente já é muito pesada desde o tempo antigo. Então, logo que esse vulcão entra no processo de erupção e todas as pessoas têm a vida ceifadas, você imagina como foi a passagem dessas pessoas. não deve ter sido fácil. Muitos, pode ser que estavam dormindo, os outros não, mas imagina a situação dessas pessoas. Então, o choro, o pranto, o lamento, a dor, tudo isso está em volta de uma energia muito grande. Pessoas não tiveram descanso, não foram muitos, não foram nem sepultados. E a pessoa vai lá e apanha. Então, principalmente para nós, para você, que vai agora afinados, que vai a um cemitério, com a sua família, vai honrar aqueles, seus descendentes, independentemente de qual seja. Ao entrar, entre com respeito. Ao sair, saia com respeito. Não pegue nada que está lá dentro. Por mais tentador que seja, não pegue. Porque, muitas vezes, a energia que está lá, você não vai conseguir manipular. Uma noite mal dormida, com pesadelos, vendo vultos, tomando arranhões, não paga cem, duzentos reais. Se liga no canal, que a gente vai trazer mais coisas para vocês.